Fala galera, como vocês estão? Sejam todos bem-vindos de volta ao canal e hoje nós vamos dar continuidade com a nossa série de gameplay, Chefe em Casa. Já começamos com ótimas notícias que tivemos duas vendas no Plopsy, de dois itens que é a minha primeira vez colocando eles. Tô feliz de já ter vendido e eu espero ficar mais feliz ainda por conta do lucro que eu vou ter em cima deles. Ai Deus, tomara que eu não quebre a cara quanto aqui no Plopsy. 618! Uou, eu gastei... Não, eu não gastei muito. Eu gastei 200? Não lembro, mas é muito. 618 e esse? Esse aqui eu já gastei bastante, porém lucro 1611. Meu Deus, menina, vai tricotar. Não faça mais nada da sua vida, só tricote. Gente, tô besta. 618, 1611. Empreendedora, tá? Empreendedora... Peraí, peraí. Tricotar... Ai, não vou conseguir porque ela tá desconfortável. Eu só queria ver qual o valor do suéterzinho aqui de raposa. O de lhama realmente era caro. Quatrocentos, quinhentos e pouco. Agora esse aqui eu não tô me lembrando. Esse aqui foi cinquenta cada. Nossa, eu tô besta. Olha só quem acordou. Achei que poderia na madruga boladona acontecer de estourar a bolsa, mas não. Creio, então, que de hoje não passa. E assim, foi perfeito não ter nascido ontem justamente pelo fato de que vocês são extremamente criativos e deram nomes perfeitos. Que assim, eu só tô esperando nascer pra gente nomear o filho ou filha. Ou filhas, né? Ai, meu Deus. Não, sem essa no final, pelo amor de Deus. Cara, não nasceu uma frutinha lixo. Nossa, véi, que jogo maledito. Ele faz de tudo pra ser do contra. Vasculhar a peça. Eu vou vasculhar a peça aqui. Não sei se eu vou conseguir de fato. E tem um lixo que jogaram aqui no chão. Vou tacar ele aqui também. Tacar ele aqui. Ó, esse lixo do chão é lixo de... Que tava no lixo, no lixo lixo, né? Na lata de lixo. Esse aqui são de peças. Esse aqui é o cachorro quente. Enfim, vamos ver se por acaso nasce. Ó, ele consegue fuxicar aqui na peça. Vou vasculhar a peça aqui também. Vai que a partir daí, ó... Sumiu. Não acredito que sumiu. Ai! Sumiu, mas criou um novo, ó. Sumiu, mas criou um novo. Mas esse é exatamente igual a esse aqui. Bom, vamos deixar aí. Menina cordão já foi fuçar lixo, né? Meu pai amado. Como tá aqui a questão de fome. Comeu pouco, né? Ófine já colhe pra gente fazer pizza. Eu acho que eu vou plantar já mais uma ófine aqui. Pra gente podendo fazer mais pizzas, né? E bom, de resto eu vou deixar pra Nanda plantar, regar e afins. Pra que suba a habilidade dela. Bom, já pedi pra Amanda fazer a pizza e a focaccia, né? Temos aqui alguns pra continuar vendendo. Botei a mesinha aqui fora. Vamos ver se os clientes vão vir ou não. No meu teste, com essas mesinhas, também não deu. Mas vai que por um milagre de Jesus, eles resolvam sentar. Se não sentar, tudo bem! Entrou em trabalho de parto! Entrou em trabalho de parto! A Amanda está estourando de ansiedade! Olha o desespero do homem. Olha o desespero do homem. Vamos ter que comprar berço. Ai, tanta coisa. Calma, deixa só ficar pronto aqui. Porque vai que estraga, né? Não posso desperdiçar alimento, ingrediente, não. Eu já vou gastar dinheiro aqui com berço. Porque eu quero que já vá no bercinho bonitinho, né? Ah, no berço não, é Moisés. No Moisés. Berço é diferente. Façam suas apostas! Qual o sexo do bebê? E assim, gente, eu espero muito do fundo do meu coração que seja um só. Agora é sério, é um. Espero que seja um só. Qual o sexo? Menino, menina, menine. Comenta, quero saber. Eu vou botar amarelo ali. Ai, que bonitinho! Ó, passa o aspirador aqui pra criança não vir pra casa com pó, fazendo um favor. Enfim. Ô, gente, eu vou falar um segredo. Não é bem um segredo. Mas eu tô muito mais inteirado nessa questão maternal, paternal, enfim, infantil e tal. Por conta do pacote de expansão A Aventuras de Crescer. Juro, vem muita informação, assim, que eu não fazia ideia, né? Tipo, na minha bolinha. Não fazia ideia dessa questão de maternidade e tal. Ah, e agora sim, eu sei um monte de coisa. Tipo, Moisés. Moisés, cadê o Moisés? Moisés, eu ia chamar isso aqui tranquilamente de berço e ponto. Mas isso é um Moisés. Esse é só um dos exemplos, tá? Porque eu, enfim, sei mais um monte de coisa. Conforme vocês vão me assistindo, vocês vão catando aqui as coisas que eu sei. Bora ter esse filho, pelo amor de Deus? Chegamos. Perfeito. Doutor, não enrola. Pelo amor de Deus, já quero ter essa criança. A doutora já tá aqui, ó, no aguardo. Perfeito. Gente, não demorou. Não demorou, ela já veio direto. Ou seja, provavelmente a criança já tá pra sair mesmo. Tá. Aí, gente, já começou. Meu Deus do céu, musiquinha e tudo. Meu pai. Bora, doutora. Bota o coração dela de volta, pelo amor de Deus. Não, não, não. Bota de volta, bota de volta. Isso, obrigado de nada. Vamos lá. Vamos tá tirando essa criança que eu já estou ansioso. Travou tudo. Tá vindo. Parou tudo. Vai, jogo. Quando para tudo assim é porque tá nascendo. Nasceu. Bom, as pessoas falam assim. O nome perfeito não existe. Quando Paft, o nome perfeito existe. One Simmer. Quero que o nome do bebê seja Junior. Porque o pai dele é Shand. Então, Shand e Junior não merece só palmas. Merece tocantins inteiro. Ah, caramba. É que aí fica Shand e Junior, né? Shand e Junior. Achei perfeito, cara. É isso. Ai, um só, graças a Deus. Essa criança branca. Ixi, Maria. Ô, gente. Ela ainda tá com a barriga? Pera. Não, gente. Alguma coisa deu errado aqui? Romeu, podemos conversar uma coisinha? Bom, não. Toda criança nasce estranha, diferente. Quando cresce mais um pouquinho aí que fica a cor normal, né? É verdade. Vamos embora. Bom, voltamos pra casa. Contas foram entregues. 2.177. Ô, gente. Calma aí. Pera aí. 2.177 de conta. Pera, tá muito pesado isso aí. Eu não vou ter o que fazer? Eu já vou pagar a conta? Tá. Calma. Criança. Cadê? Ah, não. Ó, gente. Aqui a cor já tá uma cor, né? Mais parecida com a cor dos pais e tal. Por um segundo eu tinha visto um bebê muito branquelo. E aí me deu um certo uai. Meu Deus, cara. É o que que tá acontecendo? Mas agora não. Veio pra casa e a melanina já tá percorrendo a veia. Bom, a Kinha, no meu vídeo passado, fez um comentário assim... Luz, total. Você foi assim muito perspicaz no seu comentário. Ela disse que o Xander, a gente meio que tá avulso, né? Tipo, o que que o Xander vai fazer, né? E ela deu um comentário que o Xander poderia fabricar Nectar, né? Que seria o vinho do The Sims e que super casaria com as pizzas, com a Fucaccia, tendo essa vibe mais italiana. E assim, faz total sentido e casa muito. A gente venderia a Fucaccia, a pizza e o vinhozinho, ó. A máquina de Nectar custa apenas R$350. É barato. E a gente pode botar o Xander pra dar uma empenhada nisso aí, cara. Ele vai fazendo aqui, ó, na nossa varandinha. Por enquanto. Porque aí fica perto do bebê, caso ele precise atender o bebê, né? Depois a gente pode montar aqui pra trás. Quando a gente puxar o deck pra trás, montar um quintal bem bonito, a gente pode fazer aqui nesse espaço. Espaço pra Cupcake também. Não espaço pra fazer Cupcake. Espaço para Cupcake Cabrinha. Vou comprar um suporte de Nectar pra gente ir colocando os Nectars também, pra ir envelhecendo. Seria bom a gente ter um porãozinho pra que pudesse curar melhor, né? É curar que fala? Vou pôr aqui assim, ó, no cantinho, como se fizesse tudo parte aqui, ó, do mesmo esquema. Legal. A gente dominou essa arte do Nectar na outra série, porém... Memória de, né? Não me lembro de nada. Produzir Nectar, Nectar de uva, tenho uva. Putz, eu tenho 14 uvas aqui. Vamos começar. Bora começar. Os primeiros Nectars a gente nem vende, a gente só faz pra ir pegando experiência. E bora seguindo aí o baile. Eu já vou começar a minha venda. Tô bem de saúde, tô bem tranquilo. Bora iniciar a vendinha aqui e conseguir grana, vender as Fucatias. Quantas? Estão de 3, 2, 8 e uma fora as duas aqui, que eu tenho uma pizza e outra Fucatia, né? Já expõe tudo que tem pra expor. E bom, vamos ver se o pessoal senta, né? Se eles sentarem, eu pretendo colocar mais mesinhas aqui pra ficar mais bonitinho e tal, mais inteiro. Eu botei essas mais porque, ah... Eu tô muito na certeza que eles não vão sentar porque eles não sentaram antes. Nossa, mas o bebê já tá chorando, gente. Calma aí. Mas já... O pior é que se ele parar aqui, ele perde, né? Enfim. Ó, deu certo de terminar. De criabilidade de produção de Nectar. Perfeito. Nosso primeiro Nectar vale quanto? 55. Vou parar pra pensar. Primeiro Nectar, 55 e tal. Dependendo, vale... Vale a pena sim já vender ele logo de cara sim. É, porque vai dar 110. É praticamente o preço da Fucatia aqui e tal. Ah... Deixar curando um, dois dias? Porque não tá envelhecido, né? Um dia, dois dias no máximo? Bom, vamos... Tá. Vamos, 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 vamos vendo. Vamos vendo. E ó... Cadeirinha bonitinha, mesinha. Com guarda-sol, sem guarda-sol. Só sentar e comer. Mas eles preferem ficar de pé, galera. Não tem muito o que fazer. No meu jogo acontece isso. Eu sei que no jogo de vocês tá funcionando. Eu recebi muitos comentários falando que tá funcionando. No meu, não tá. Por isso que eu preciso saber o que é que tá dando esse conflito na hora deles sentarem. Ó, eles sentam pra conversar pelo menos. Não é tão à toa, né? Comeram, comeram, mas... Enfim, sentaram pelo menos. Tão aproveitando o espaço. Aproveito que o baby dormiu. Já bora produzir mais um néctar. Nandinha, chegou. Cadê cupcake? Vem aqui, interage com a cupcake. Tem projetinho escolar. Temos que estudar. Putz, mas... Não vou conseguir me formar mais cedo, não, né? Porque, pô, eu queria fazer... Ai, o tricô! Calma aí. Continuar a tricotar roupas. Roupas de animais. Só pra eu lembrar aqui, ó. O... 85 e vendi por... Já não me lembro. Poxa. Eu não ia lembrar mesmo. Mas foi por uns 600, mais ou menos? Acho que eu vendi por uns 600. Gastei 85 e vendi por 600. É muita grana. Né? E tem o outro aqui, ó. Cadê? Esse aqui. 333 e vendi por mil e não sei quanto. Vou fazer outro desse. Opa, vai aqui, ó. Com a tacinha na mão. Chique. Comer uma pizza, focaja, com a taça. Tá vendo? Minha venda vai ser assim também. Opa! Para tudo. Olha aqui. Nanda está tendo um desempenho maravilhoso. Ela pode se formar antecipadamente se conversar com a diretora ou usar o computador. Deu bom, galera. Deu bom. Agora, por quê? A partir do quê? Eu não sei. Sendo que as suas habilidades meio que seguem na mesma coisa. Ou sete tricôs. Será que foi isso? A virada? Não sei. Ela iria crescer na tututu quinta-feira. Vou adiantar, tá? Porque ela em casa eu acho que facilita um pouco mais a nossa vida. Ainda mais agora com um baby. O chunior. O chunior. Ai, chuchu. Ai. Já vem com apelido também, cara. Formar-se antes. Ó, perfeito. Chuchu. Chuchuzinho. Tá dormindo. Beleza. Aqui. O baby tá chorando e eu nem percebi. Gente, é trocar a fralda. É trocar a fralda. Bora. Trocar a fralda suja. Eita. Margarita tá tendo... É tua mãe? Eu acho que é tua mãe. Mas deixa eu só... É trocar a fralda suja. Pera. É sua mãe? Chama ela pra cá. Cadê a Margarita? Gente, pera. A Margarita é a avó. Margarita é a avó. Chama ela pra vir aqui. Convida pro lote atual. Vem conhecer o netinho. Será o primeiro netinho? Acho que é o primeiro neto. Vou chamar a mãe também. Chama o pai. Cadê o pai? Tem pai? Tem pai também, gente. O pai tá aqui já. O pai tá na praia. Olha aqui, ó. Nectar de uva já ficou 110. Gente, vou tacar aqui pra vender. Taca ali pra vender. Será que vinga? Eu quero permitir acesso a eles, mas aí teria que ser um de cada, né? Eu vou destrancar a minha porta. E... Se o povo entrar na minha casa, eu expulso. Apresenta o Junior. Cadê? Exibir para Margarita. Apresenta pra vovó. Galera, acabou aqui. Pera. Acabou. Deu 13,8. 21 as vendas. Na média, 3.388. Tá. Depois eu vou pegar esse Nectar e já colocar aqui também pra ir envelhecendo, então. E olha aqui. Meu Deus. Exibir pra mãe também. Olha só que gracinha. Mas olha só que garacinho eles sentadinhos aqui, né? É fofinho. Enfim. Vou manter assim mesmo. Vou tentar ir atrás desse mod. O que que pode ser, né? Que esteja dando ruim no mais, né? Ó. Vem aqui. Cole tudo e rega também. A outra aqui. Quer me ajudar a limpar a casa? Ai, fica à vontade. Fica à vontade. Pode me ajudar. Criança chorando. Ai, gente. Eu tenho que me preocupar com isso agora. Pera aí que eu acho que é fome, gente. Com licença. Já pedi pra ele fazer mais Nectars. Me sobrou cinco uvas. Eu preciso plantar mais uva, né? Então, pra eu continuar produzindo Nectar. Acho que eu vou comprar outro treco desse aqui pra colocar uva. Nasceu! Finalmente! Aleluia! Aleluia! Planta lixo! Nossa, nunca estive tão feliz com uma planta lixo. Gente, eu falei que o episódio de hoje ia ser bom, né? Tá tudo dando muito certo. Tô feliz! Ó, vamos já arrumar nossa estufa? É aquilo. A gente vai ter que dar uma investida aqui pra que a gente possa, né? Seguir nas vendas. Nas reformas. E tal. Bom, quis fazer um conceito aqui na nossa estufa. Então, eu coloquei vários tipos de plantas na parede de várias espécies. Tá? E aqui as outras. A gente vai cultivar pra ter fruto. Mas essas daqui é mais só pra cuidar mesmo, entendeu? Bom, então coloquei, ó, um manjericão, amora silvestre, vagem, pimentão, a uva e aqui vai ser só de offene pra fazer pizza. Gostei muito aqui da salinha, cara. Ficou muito legal a nossa estufinha. Shadzinho. Segue aqui fazendo néctar. Aqui, ó, conhecendo a sogra. Não. E um detalhe que só agora que eu percebi. Fala se não é o destino. Se tudo isso aqui não era pra acontecer. Até mesmo a paleta de roupa é igual. Então, parece que segue na mesma linhagem daquilo que estava planejado. Ó. Nossa, que coincidência legal. Não. Filha da mãe. Nossa, cara, mas que saco. Que saco. Olha, comendo a carne preparada no pote. Tá crua. Que nojo, véi. Que nojo, não. Pelo amor de Deus. Toma um remédio aqui, vai. O que que faz esse doido querer ficar comendo os trecos preparado? Eu cheguei a fazer o peixe preparado? Frutos do mar preparados? Não, né? Vou fazer. Bom, Nanda, pode chamar o seu namoradinho aqui, ó. Nossa, gente, olha como caiu a amizade e romance com ele. Caiu bastante, porque, pô, tem o quê? Uns cinco dias que a gente não fala com ele? É que a gente tava num foco, né? Que não dava pra sair desse foco. Boxandinho, mais uma rodadinha, né? Bora, pisa aí. A Amanda tá interagindo com o nosso baby. Ai, gente, eu fiquei muito feliz com eles. Juro. Tá dando tudo muito certo, eu tô amando. Ah, deixa eu já pedir também ovo, pra eu preparar o outro baratinho. Eu já vou pegar cinco ovos, cinco farinhas também, porque eu não sei quanto que eu tenho ali, mas já vou garantindo já. Já que eu vou pedir essa entrega, né? Cinco açúcares também, 185 de boa, tá barato. Assim, né? Mendo possível. Amanda já é nível 2 na habilidade de criação e educação, tá? Ó, e a gente tá com uma grana até que ok ainda, né? Seguimos. Gosta de produção de Nexar? Ah, mas. Teu maior novo hobby da atualidade. Ó lá o homem. Ó lá. Comer carne preparada. Você tá com fome? Tá. Então vamos pegar comida. Temos comida. Temos macarrão aqui, ó. Pega. Come uma porção de macarrão, homem. Pelo amor de Deus. Ó, eu preciso construir o nosso quarto, finalizar e deixar bem bonito. Fazer banheiros aqui em cima. Quarto do baby. Tá. Sala. Nossa, tem bastante coisa pra fazer ainda, na verdade. Mas tá rolando, tá rolando. Aqui, gente. Que saco. Tenho que ficar em cima. Meu Deus, Zé, mas tudo bem. Faz, faz, vai. É, recebeu o... Recebeu a entrega? Não recebeu ainda. Cadê o ovo? Mas você não recebeu do homem, não? Ó, mas deixou aqui, gente. Bom, geral, já vai dormir. Tô colocando todo mundo pra ir dormir, pra descansar. Só finalizar aqui a massa de biscoito. Pra gente dormir também. Pra gente dar continuidade aqui nas nossas vendas. Bom, todos na cama. Bora dormir, bora descansar. Já volto. Juniorzinho acordou. Acho que é fome. Tem fralda suja aqui também. Bora acordar, Nanda. Nanda não. Amanda, no caso. Ih, vou começar a confundir. Já tá tendo muito sim. Ai, ai. Vai interagindo com o Baby. Aula começa em uma hora? Peraí. Ué, mas eu não me formei com antecedência. Viajei? Não foi, não concluiu. Peraí. Ensino médio, formar ciência. Não cliquei, gente. Pode ser que eu não tenha clicado. E também vendi o suéter. Suéter 187. É, o que vale mais a pena. Ai, esqueci de anunciar isso aqui. O que vale mais a pena é o baratinho de raposa. E também o roupa de lhama. Uh, duas frutas lixo, moleque. Ó, vamos colher essa daqui. Tem uma só. Pois agora temos duas. Perfeito. Já vou até arrancar isso aqui daqui. A gente já pode jogar fora, no caso. Oxe, gente. Botou a roupa do hospital? Como assim, mulher? Você bota a roupa do hospital do nada? Vixi. Gente, esse jogo é marromco, cara. Olha, a offene não nasceu. Geralmente a gente bota aqui. Já nasce gigantesco. Não nasceu dessa vez. Tá, vamos lá. Ai, vou coletar o waffle aqui. Vai estragar. Corre, antes que estrague. Ficou a madruga toda ali. Bom, agora vamos fazer o waffle. O waffle de fruta lixo. Esse waffle tem que ser muito caro. Tem que ser muito caro. Porque ele mistura massa líquida, fruta lixo e qualquer morango. Tem que ser muito caro. Já vou fazer aqui também duas focatinhas. E... Tá, tem um cupcake aqui. Colocar na geladeira. Mulher, tira essa roupa, pelo amor de Deus. Vamos tirar essa roupa. Nossa, que jogo. Quebrou a minha máquina de waffle. Ai, mas eu tenho como coletar. Achei que eu não ia poder coletar. Eu ia ficar muito puto. Bom, galera. Tá aqui, ó. O wafflezinho. Beleza. Já vou tacar na mesa. E a gente já vai descobrir qual o valor. Amanda ficou com um paladar refinado. É porque só come comida boa, né? Ai, gente. A gente tá na fama, né? Por que que eu entrei na fama também? Até agora eu não entendi muito bem. Mas... Tá. Bom, olha. Eu já coloquei vários nectarzinhos aqui que eu vou ir pedindo pra ele fazer. Você tá doente, impressão minha? Apenas uma dor de cabeça? Qual que é? Aparentemente tá de boa. Bora iniciar a nossa venda. Expôs. Gente. Trezentinhos. Trezentinhos. Waffle. 120, cara. 120 é pouco. Não vale a pena. Nossa, a gente se esforçou demais. Avocatia, 140. Pizza, 195. Ah! Calma que eu tava quase esquecendo aqui. Vamos ver aqui quanto que tá. Não deu tempo de envelhecer nenhum. Tudo bem. Eu vou pegar os que são mais caros. 115. 110. 110. Vamos vender eles. Aqui, ó. Sobrou dois só. Boa. Aí eles vão envelhecendo. Combina com a focaccia, com o afo. É uma coisa mais requintada, refinada. Combina com o nosso ambiente. Combina com o nosso mundo. Olha isso, que lindo. Olha isso. Você não iria vir comer aqui, ó? Olha isso, que lindo. Ó. Eu veria muito. Só tenho que preencher com um pouquinho mais de mesa pra dar aquele tchan. Aqui, ele é extremamente imediatista. Sem necessidade. Até porque o Sims nem come aqui. Mas... Eu vou fazer isso aqui agora. Não, aqui é assim, ó. Tudo pra sua melhor experiência, tá? Vem, sente-se à vontade. Se delicia. Aqui é só comida de primeira. Ai, que lindo, cara. Tô colocando uma frescurinha aqui, que vai dar um tchanzinho, ó. Um iluminado aqui. E aquilo. Se eu botar as luzinhas aqui, vai ser o toque final do charme. Mas eu ainda vou esperar um pouco pra pôr ela. Beleza. A Nandinha tá cozinhando aqui. Ih. Ué, menina. Não cancela não, pelo amor de Deus. Continua fazendo pão de queijo aqui. Gente... Né? Terá 105. Mas tá vendendo o quê? Por 50... 115, quer dizer. Mas tá vendendo por 52. A taça? Cada taça é 52? Será que é isso? Não sei se de fato... Eu achei que ia vender a garrafa, mas parece que vai vender a taça. Ok. Ai, meu Deus. A criança tá chorando aqui. Isso. Dá uma mamada. Dá uma mamada pra ele, pelo amor de Deus. Aqui, gente. Calma. Dá uma mamadeira. Dá uma mamadeira. Cara, eu gostei que a gente tava com um cardápio assim muito diferenciado. Tô vendendo comida e bebida. Achei... Beleza. Por mais que a gente não seja... Ó, 52. Foi o vinho mesmo. Por mais que a gente não esteja vendendo, como eu posso dizer, lucrando muito, né? Enfim. Restando quatro, ó. É quatro mesmo. Olha aqui, já consigo fazer néctar de morango. Vou pedir pra ele fazer. Olha aqui, galera! Sentadinha com a pizza na mesa! É! Vão fingir que eles estão sentando. Ó, compraram todos os néctares. Não é tão bom pra gente porque não é tão caro, né? 55 cada. Mas até que virou, ó. Nossa, vendemos, ó. Bastante coisa. 3.404. Tá ali no que a gente costuma vender. A gente vende por essa média. Mas, né? Ó, vamos lá ver. Sete pizzas curiosas, 1.372. Seis sucate às artísticas, 840. Oito néctares de uva, 832. Três waffles agradavelmente desagradáveis, 360. O néctar, agora, ainda não compensa. Mas eu acho que quando ele agarrar, falar pros seus mil simoleons, aí cada taça vai ser bem mais valorizada. E aí sim vai dar aquele up. Mas é isso. Tamo com o cardápio bem variado e tá bem legal. E é bem bonitinho ver a mesa cheia de coisas diferentes. E falar o seguinte. Que a Nanda deveria ter o seu momento de venda também. Deveria ser duas vendas. Uma pra Amanda e outra pra Nanda. Elas tão aí na sociedade. Ela precisa cumprir aqui os requisitos dela também. Quero saber a opinião de vocês antes de qualquer coisa. Pra vocês tudo bem ter duas vendas no dia? Porque, né? Uma fazendo uma venda, outra, outra. Ou não, a gente continua desse jeito? Comenta aí que eu quero saber. E vocês sabem, né? A voz do povo é a voz de Deus. Então vocês já sabem o que comentar, né? Mas olha só que coisa mais fofa. Eles sentadinhos aqui. A gente juntando os pratinhos. Eita, que deu um leve bug. Alguns levantaram de repente, né? Sempre tem esse bug pra causar, né? Ai, meu Deus. Aqui, ó. Já enche aqui. Chama cupcake pra... Cupcake pra comer. Bom, galera. É isso. Agora, no mais, eles vão ficar interagindo entre si. Limpando o que tem pra limpar. Quanto tem pra consertar. E aí a gente volta no próximo episódio. Prontos pra uma próxima. Pra ganhar mais dinheiro. E pra começar a mobiliar a nossa casinha. Montar a parte de trás. E por aí vai. Bom, galera. Então é isso. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês estejam gostando. Não esquece do like. Comentário que é extremamente importante. É isso. Um beijão pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho